Oi gente, tudo bom? Bom, como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou estar fazendo um vídeo sobre um dia comigo na escola. Então eu já estou arrumada e agora eu estou indo lá para o ponto para pegar o ônibus. Se der eu gravo um pouco para vocês, mas chegando na escola eu gravo tudinho para vocês, tá bom? Gente, como mudou o horário, tá meio escuro ainda, olha. Mas agora eu vou indo lá para o ponto para pegar o ônibus, tá? Chegando lá eu gravo um pouco para vocês. Tento não olhar para o tempo, pensamento voa, vou sei lá, eu caio. E aí 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 Tá bom. Então, gente, agora eu estou no recreio, eu vou gravar um hambúrguer pra vocês, porque agora eu e minha amiga estão agitando dinheiro pra comprar um hambúrguer, porque eu já estou com muita vergonha, porque tem muita gente, tá? E não tem muita gente, tanta gente assim, porque os pessoal não fizeram a prova de uma reunião, não falaram tudo hoje, eu vou gravar aqui o hambúrguer pra vocês. É horrível, porque se foram só fazendo a prova, cara de... Mas ele fica até faltando na prova. Cabral, cabral. Mas eu não consegui qualquer coisa. Sério? Amigo, eu entendi, foi o que a professora já passou, a professora já passou e a gente compilando. Eu falei, gente, muito fácil, eu achei fácil. Ai, caiu! Gente, Maria Eduarda, eu fortalecei aqui. O quê? É pro meu canal. Pega aí. Vamos. Vamos. Quer mais? Não. Nem gosto. Não! Olha, Dani! Você vai comer aqui. Não! 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 Quem vai pagar amanhã duas pessoas vencendo um ore... É isso! Vamo pass bolagetsuaravi com o boxe aí. Imago da Rússia do Pai da Rússia do Pai da Rússia do Pai da Rússia do Rússia do Pai da 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 Rússia do Pai Então, gente, já bateu o sinal E... Para o vídeo, já bateu o sinal Agora é só o meio-dia, tá? E... Eu tô improvisando Então, gente, já bateu o sinal Agora é minha tia Eu estou aqui no banheiro Eu estou aqui no banheiro agora E quando dá Meio de 10, mais ou menos Eu vou estar indo lá Para o centro da cidade Porque... Ela tá me esperando lá? Porque daqui eu vou almoçar lá no centro E depois que eu almoçar Eu vou trabalhar Então, agora eu vou ficar colocando minha roupa de trabalho E vou sair de trabalhar Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de comentar aqui embaixo E de... E de se inscreverem Não deixem de comentar aqui no vídeo Se inscrevam no canal Então, gente, essa é a escola Estou mostrando um pouco para vocês Porque todo mundo já foi embora E sobra a gente Porque a gente vai trabalhar Então é isso aqui É o contrário E tipo, aqui Toda hora que... A cada 55 minutos A cada 55 minutos Aqui é o elevador A cada 55 minutos Troca de... São os alunos que trocam de sala E essa é a única escola Da nossa cidade Que os alunos que trocam de sala Os outros são os professores que trocam Entendeu? Aí, aqui são várias salas Com os números E aqui é por sala Não é por os professores que trocam Entendeu? Gente, olha isso Os meninos danzeiros Eles tudo trabalham Então, eles têm que ficar aqui o dia todo O dia todo não Eles ficam aqui até dar o horário Aí, aqui é a coisa Então, é isso